Bom dia, tudo bem? Amigos e clientes aí, ó Essa BMW aqui foi feita um tratamento hoje Foi feita uma lavagem detalhada Uma lavagem técnica de motor E uma manutenção do vitrificador Esse carro foi vitrificado Olha o brilho que encontra, né? Excelente resultado Totalmente protegida a pintura dela Excelente resultado Olha o brilho